Tem uma música que sempre mexeu demais comigo, uma música do Samara, que se chama Nega Música. E é uma música... Quando você menos espera, ela chega fazendo do teu coração o que bem ela fizer. Nem venha querendo você se espantar, não, 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 nem venha querendo você se espantar, não, 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 não. Quando você menos espera, ela toca. No fundo do teu coração, assim como uma mulher. Nem venha querendo você se espantar, nem venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não, 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 não. Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez Tirou da cartola uma flor e me presenteou no domingo de sol É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol Pedras na cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou Pedras na cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me instigou Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou Mas como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez Pedras na cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou Pedras na cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me instigou Pedras na cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que eu deixo Pedra não fala de amor, mas querido, tem uma cantiga não fala de amor, mas querido, tem um coração de amor, e o passeio Eu acho que formalmente em 2009 Vou compor, essas são minhas músicas Mas informalmente desde a adolescência Esse foi o show, o show que eu fiz em 2009 no Teatro Oficina Foi o show inaugural, assim, das minhas composições Me chamaram para fazer um show no festival que estava tendo no Teatro Oficina E eu estava sem banda E resolvi montar uma banda e apresentar esse repertório novo Num lugar como Oficina, que é um lugar de experimentação Então, da banda O Gustavo, meu irmão, fazia parte da banda Mas nessa época ele estava viajando Ele estava em turnê com a Mariana Aydar na Europa Então eu fiz o show com o Dudu Tsuda no teclado Meu pai, Luiz Chagas, na guitarra E o Pedrinho, baterista Que não é o Pedrinho da música Estou com bateria nesse show Pedro... Pedro Menezes Bom, a influência do meu pai Meu pai, ele foi guitarrista do Itamar Assunção Na vida toda dele, assim Desde que eu me conheço por gente Da isca de polícia, banda isca de polícia E também jornalista Trabalhou muito tempo na Istoé Trabalhou em vários jornais Escrevia muito sobre música Sobre cinema também Sobre jornalista cultural E a gente cresceu ouvindo os discos dele E lendo os releases dos discos que ele dava pra gente de presente Então, meu pai foi uma influência muito grande Por conta disso, assim E ele toca com a gente até hoje E a gente costuma falar que ele é o cara mais jovem da banda Porque ele é sempre o cara que baixou o último disco As últimas novidades, ele sabe antes de qualquer amigo meu Então, ele é o cara mais É uma grande influência e é o cara mais jovem que eu conheço Do Itamar, eu fui pequena pra Minas Eu e o Gustavo, a gente cresceu em Minas Meu pai continuou aqui, tocando com o Itamar Assunção E eu voltei aos 22 As minhas memórias de pequena Eram os shows do Itamar E com a participação da Denise Assunção Irmã dele, que era super performática E eu lembro de ficar muito com medo quando eu era pequena Das performances todas E eu fui começar a gostar, assim A entender os discos com uns 12, 13 anos E pra gente era demais poder ver meu pai tocando com o Itamar Então, a gente, eventualmente A gente sempre passou férias aqui em São Paulo E sempre cruzava com eles, assim O Gustavo aos 18, mudou pra São Paulo aos 18 E a primeira coisa que ele fez foi tocar com o Itamar O Itamar chamou ele pra um show Em São Lourenço, eu descansava Eu trabalhava, aos 19 anos Eu trabalhei numa loja de disco Na loja mais legal de disco da cidade Trabalhei lá há 3 anos Gostava muito, chamava Estúdio 4 Eu era a pessoa que sabia do gosto musical de todo mundo da cidade Isso era muito divertido Eu tinha uma, com as minhas amigas Uma companhia de performance musical Chamada Improviso de Supetão Que era muito legal também A gente ficava inventando Coisas, performances artísticas Pra fazer na cidade que não tinha nada Não tinha cinema Não tinha nenhum espetáculo Então a gente inventava alguma coisa pra fazer E estudava canto lírico também Eu vim pra São Paulo Porque em São Lourenço Eu morei lá até os 22 E chegou uma hora que Não dava mais só pra estudar canto lírico E ali não tinha onde cantar E já tinha cansado de trabalhar na loja de disco Eu queria fazer uma faculdade E em São Lourenço só tinha faculdade de administração e de direito E eu não queria fazer nenhum desses dois cursos Então liguei pro meu pai em São Paulo E falei, ó Tô indo pra ir fazer faculdade Passei no vestibular Tô colando aí na sua casa Da menina Da menina Vamos lá Descobre o peito Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a moca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Pinta a moca Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a moca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a moca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Legal, mas Gostei, viu? E você merece Que barato E sai de salto por aí E sai de salto por aí